Oh, desculpe, rocha errada. Patrick, pode me ajudar emprestando seus olhos? Tá legal. Não, 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 fique com eles. Eu só quero que você me observe enquanto pratico meu discurso. Sente e finja que você é um aluno. Tá bom. Ei, peraí, eu gosto de sentar no fim da sala. Muito bem, agora vai. Pilotagem segura. Bob Esponja, será que eu posso sair um minutinho? Agora não, Patrick, fica sentado enquanto eu pratico. Tá bom. Pilotagem segura. Perdioso, próximo. Patrick, está atrapalhando a sequência. Fica de olho em mim, tá bom? Tá legal, tá legal. Então, sem mais delongos... Patrick, Patrick, acorda. O que aconteceu, Patrick? Qual é, Bob Esponja? Acha que todo mundo aguenta acordado? O seu discurso tedioso é... Eu não sei. Você acha que isso é querer demais? Acho. E você devia estar preparado para o pior. Pior? Atirariam coisas que você nem acreditaria. Tem que estar pronto. Tente de novo. Tá legal. Pilotagem segura. Pilotagem segura. Já chega, chega! Briga aí! Patrick, ninguém atira travesseiros na classe. Você que pensa. Discurso! Pilotagem segura. Bob Esponja, calça quadrada. Que bagunça você fez na minha classe? Dora, você deu uma mãozinha também, Patrick. Meu jovem, que ousadia é essa? O quê? Multa e detenção? Eu não estou ouvindo o seu seminário. Tá bom. Pilotagem segura. De novo. Pilotagem segura. Qual é a calça quadrada? É o melhor que consegue fazer? Parece que isso não está dando certo. Discurso! 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 Patrick, para! Acho que você não está ajudando. Eu estou mais nervoso com esse discurso do que nunca. Eu estou mais nervoso com esse discurso do que nunca.